E aí eu vou soltar aqui no Instagram. Já fica de olho aí que vai aparecer pra você. E aí você já entra aqui. Pronto, tô vivo aqui. Deixa eu mudar minha câmera. Vamos lá. Beleza. Boa, eu acho que estamos certo. Bom, galera, quase... Tá, vamos fazer só o seguinte. Colocou o fone e melhorou aqui. Peraí. Cadê no eco? Vamos ver o que é. Será que é o... Fala comigo aí, Rô. Eu acho que agora estabelecemos. Certo. Certo. Tava dando um chiado, não sei da onde. Ainda tem um... Ainda tem um... Acho que é do seu aí, não. Peraí. Deixa eu colocar no fone aqui. Ah, agora sim. Achamos o erro. Da outra vez foi o meu, hoje foi o seu. Hoje foi eu. Mas tá tudo certo aqui, resolvemos. Bom, vamos lá. Marcado pras 18 horas, começamos às 18h10. Galera, é o seguinte, pra quem tá assistindo a gente aqui, a gente marcou essa live aqui, eu e a Roberta, né? Porque vocês me mandaram diversas mensagens perguntando sobre o corona. E eu já de cara falei, cara, preciso fazer um conteúdo pra galera, preciso mandar isso pra ajudar a galera aí a entender um pouco mais sobre o corona, sobre o corona para os animais, corona para os cães. E aí, eu fui dar uma... Tá dando um eco do meu, né? Mas eu não sei o que que é. Melhorou? Melhorou aí, vou. Aqui pra mim não tava dando... Eu acho que eu vou baixar o som do meu computador aqui. Eu acho que é melhor. E agora? O meu já zerou aqui. O meu agora zerou total. Melhorou aí, galera? A gente tava com eco? Aê, rebotei o palco aí. Tá com eco? Manda um joinha, escreve alguma coisa aí se tiver com eco aí. Agora zerou, vou. Pelo menos pra mim aqui, Zé. Ah, então acho que era o meu áudio do computador. Tá bom, muito alto. Beleza, show de bola. Então, vamos lá, galera. Retomando aqui, né? O que aconteceu foi o seguinte. Eu tava... Pô, o corona explodiu aí, né? Nas mídias... Não, não digo nem nas mídias sociais. Nas mídias mais populares, né? Na TV, que eu acho que deu aquela bombada muito grande. Mas antes disso, já vinha pesquisando e procurando algumas coisas. Só que aí, eu caí numa parada que... Eu falei, é melhor eu não cutucar a ferida, né? Não mexer na onça com a vara curta. Porque é o seguinte. Preciso de alguém que entenda realmente do negócio. O meu negócio é trabalhar com adestramento, com comportamento. E aí, eu fui atrás, né? Da Rô. Pra quem não conhece, Roberta Veiga, médica veterinária. Vou deixar ela se apresentar aqui, falar pra vocês quem ela é. Mas eu tenho uma história muito legal com ela, que é o seguinte. Eu confio muito nessa mulher, né? Ela foi... Ela... E eu tenho um porquê de confiar muito nela. Ela confiou muito em mim, primeiro. Né? Ela foi aluna da turma 9, se não me engano. 9 ou 10? Do Manual do Cão Ideal. 9. 9. Turma 9. A gente tá na 20. Então, ela foi uma das minhas alunas. E ela teve um dos grandes resultados aí. E, cara, ela é veterinária. Então, isso é muito bom pra mim, porque uma veterinária, dentro do meu programa de aulas, tem resultado, é muito legal, faz muito sentido. E sempre que eu preciso de alguma... Na verdade, eu vou falar com ela toda vez que eu tenho uma bucha. Eu já mando mensagem pra ela assim. Mano, uma bomba. Fiz uma coisa. Preciso de uma coisa. Você precisa me ajudar numa coisa. Vamos fazer isso aqui juntos. Você precisa me ajudar nisso aqui. Eu só vou falar com ela quando tem bomba. E, cara, eu não tenho o que falar. Ela sempre me responde. Ela sempre me ajuda. E ela sempre apaga os fogos por aqui. E aí, eu falei pra ela. Rô, o seguinte, meu. Você vai precisar me ajudar aí no negócio do corona. Então, chamei ela. E uma coisa que eu gostei. Eu tava meio afoito quando eu chamei ela. Vamos fazer um suco. Eu falei pra ela. Rafa, peraí. Eu tô estudando esse negócio. Eu vou dar uma aula pros meus alunos. E aí, a gente faz o negócio. Aí, eu falei, porra. Show de bola. Ela não vai sair falando qualquer coisa que ela vai encontrar por aí. Então, isso me motivou bastante. E aí, a gente marcou essa live em pleno domingo. Né? É o dia que a gente pode. O dia que ela pode. Cara, conseguir um horário na agenda dessa mulher é mais difícil que falar com o Papa. Né? Em tempos de coronavírus. E eu consegui. Tá? Então, aproveitem. Mandem as suas mensagens aqui embaixo. Caso vocês tenham algumas dúvidas. Eu já anotei algumas que vocês já me enviaram durante a semana. Tá? Durante a semana não, né? Durante o dia de ontem, né? Foi o dia que eu soltei aqui que ia rolar. E a Rafa tá aqui disponível pra gente durante uma hora. Que é o tempo que dura a nossa live do Instagram aqui. Pra responder as suas perguntas e tirar as suas dúvidas. E as minhas também. Eu vou deixar ela falar um pouquinho. Se deixar eu fico aqui. Eu não aguento ver uma live. Porque eu quero ficar falando maluco. Eu vou deixar ela falar aqui. Abrir. Quem é ela. Contar pra ela. Contar pra gente. Contar pra vocês um pouco mais. Pô, me diga aí. Quem és tu, mulher? Conte as pessoas pra que as pessoas conheçam você. Depois dessa tua apresentação não sobrou muito pra eu falar, né, Rafa? Mas vamos lá. Eu sou médica veterinária. Atuo na parte de clínica de pequenos animais. Faz mais de 10 anos. Faz um ano que eu me tornei professora da Faculdade Anhanguera. Aqui em São José, em Santa Catarina. Muito mais pra parte de microbiologia e doenças infecciosas. Tenho especialização nessa área de zoonose e saúde pública. Então, quando surgiu esse... Especialmente quando saiu o caso de possível infecção de animais. O pessoal começou a bombar de perguntas sobre o coronavírus. Então, eu falei. Não, eu sou obrigada a estudar um pouquinho sobre isso mais a fundo. Pra ver se tem sentido ou não. Então, já vi que tem alguns alunos meus aqui na live também. E a gente vai se ater muito ao assunto aqui voltado pra um público leigo. O pessoal que tiver dúvidas depois de... Já me pediram aqui como que o vírus replica, transmissibilidade, enfim. Isso aí a gente guarda pra nossa aula técnica depois, tá, pessoal? Boa, show de bola. Galera, vocês viram aí que ela não é nada mais, nada menos que especialista no negócio. Que ela falou o nome aqui, que eu até me perdi. Vou pegar uma caneta, não deu tempo pra que eu voltei. Repete o tempo. Zoonoses e saúde... Zoonoses e saúde pública. Zoonoses são as doenças ligadas a animais que podem ser transmitidas por eles pro ser humano. E que o ser humano também pode transmitir pra animais. Então, envolve toda a parte de saúde pública. Hoje a gente já aboliu um pouco o conceito de que o médico veterinário é responsável exclusivamente pela saúde animal. A medicina também já tá adotando esse conceito de saúde única, onde o médico, ele é responsável pela saúde animal e ambiental também. O veterinário é responsável pela saúde animal, mas é responsável também pela saúde humana e a saúde ambiental. E engenheiros agrônomos, engenheiros ambientalistas, engenheiros florestais pararam de serviços como aqueles que cuidam do meio ambiente. E são vistos também como agentes de saúde única. Porque se o meio ambiente tá saudável, o animal vai estar saudável, o ser humano vai estar saudável. Então, uma profissão depende da outra pra tornar todo o nosso ecossistema, digamos assim, um ambiente saudável. Então, a gente não trabalha mais. Ah, eu cuido só de animais, o médico cuida só de seres humanos. Cada um vai trabalhar no seu nicho, porém visando esse coletivo, né? Então, por isso, uma especialização trabalha sobre a questão de saúde pública em si. Caramba, ô Rô, muito louco, hein? Eu não tinha a dimensão disso tudo, mas isso é muito legal porque traz o bem não só para os nossos cães, a gente tá falando aqui principalmente em cães, mas para toda a população humana, né? Para todos os bichos, isso é muito louco. Show de bola. E aí, você falou sobre o zoonose, né? Que são doenças que podem ser transmitidas dos animais para nós e de nós para os animais, tá? E aí, vamos lá. Eu acho que a gente entrou no ponto, que é o ponto da nossa live hoje, que é falar exatamente sobre o corona. O que que o corona... Quem é o corona, né? Quem é você? E o que você pode fazer para nós, né? E para os nossos cães, especificadamente para os nossos cães, a gente vai falar aqui que é o nicho do canal do Rafa, que cachorro, tá? Mas eu acho que você pode abrir, se para outros animais ou não e tudo mais. Cara, eu vou deixar a palavra com você e você manda bala aí e depois a gente abre para as perguntas. Enquanto a galera vai mandando perguntas, a galera fala só o seguinte, a vó vai destrinchar o caso aqui, mandem as perguntas, eu vou meio que anotando aqui e eu fico meio de olho nessas perguntas, fechou? Então, Rô, palavra total com você, manda bala aí sobre o corona. Vamos lá, só cuida você do tempo aí também, que quando eu começo a falar eu me perco no tempo, né? Vambora. Vamos lá. Esse problema, coronavírus, ele existe já há muito tempo, é um problema de, para humanos, ele sempre foi ligado a tráfico respiratório, sempre trouxe doenças, alguns vírus dessa família trazem doenças de tráfico respiratório, alguns trazem doenças de trato gastrointestinal. No caso do ser humano, a gente sempre teve ele muito associado a doenças de trato respiratório. O que aconteceu? Por que está tão em voga? Por que está todo mundo tão preocupado com esse vírus em específico, o COVID-19? Ele é um vírus que sofreu algumas adaptações, ele não conseguiram ainda dizer com 100% de certeza, ah, ele começou em tal local, mas o rastreamento genético desse vírus, ele vem muito de animais silvestres. É um vírus que ele estava em um ambiente silvestre, provavelmente o hospedeiro natural desse vírus lá no meio silvestre eram os morcegos, e existe lá na China uma espécie, aqui para a gente seria como se fosse um catubola, é um animalzinho bem parecido com um catubola, chama pangolim, e ele inclusive está em risco de extinção porque a medicina tradicional chinesa utiliza as escaminhas dele como um medicamento para eles lá para diversas enfermidades. E esse pangolim, ele tem muito contato com os morcegos, inclusive ele pode se alimentar de morcegos também, mas muito mais eles convivem no meio ambiente, no mesmo ambiente, aliás. E o que aconteceu? Esse vírus, ele começou a sofrer algumas mutações. O vírus, ele é um micro-organismo que ele não definiu ainda se ele é um micro-organismo vivo ou não. Ele é considerado um micro-organismo vivo, mas ele é 100% dependente de algum hospedeiro. Ele não consegue fazer, por exemplo, a sua multiplicação, a sua reprodução, se ele não estiver em um hospedeiro. Então, a capacidade dele de sofrer mutação é muito grande. Como ele não tem as células, digamos, reguladoras para fazer a reprodução dele, ele depende do hospedeiro para fazer essa reprodução. Quando ele invade um animal, um morcego, lá da vida silvestre, ele vai usar essas células do morcego para fazer a sua reprodução. Uma vez que ele viu que não está sendo legal um morcego, ele vai tentar se adaptar a sobreviver a qualquer outro organismo vivo que tem ali. Inclusive, a gente tem vírus de plantas, que se adaptam a viver em plantas, não só em animais. E ele começou a fazer essa migração do meio silvestre, porque já não estava tão legal para esse vírus lá na vida silvestre. Questão de desmatamento, questão de temperatura, tudo isso vai influenciando e eles vão tentando se adaptar para garantir a sobrevivência deles. O que acontece? O ser humano, ele vai onde não é chamado. Foi atrás desse tal desse pangolim aí, que dizem que é um remédio milagroso, que não é bem assim. E, através disso, é a suposta origem do vírus humano. O sequenciamento genético, o mapeamento genético do vírus desse pangolim é 99,99% compatível com o vírus humano. Quando começou a surgir o surto lá na China, que foi mapeado. O problema é que, assim, o vírus, quando surgiu, quando estourou o surto lá na China, eles começaram a observar como que seria a reprodução desse vírus, como que seria a adaptação dele no ser humano. Eles viram que ele não estava sofrendo uma adaptação, ele já estava adaptado ao ser humano. Então, essa infecção, essa mutação, ela já vem de muito tempo antes, vários meses, provavelmente alguns anos atrás, em que as pessoas tinham sinais clínicos respiratórios, eram tratadas, resolviam o problema e ficavam, muitas vezes, com uma gripe, com uma pneumonia e foram tratadas dessa forma. Então, a partir do momento em que começou a ter a disseminação desse vírus na faixa etária, que ela é letal, aí se tornou problema. A partir do momento que ele chegou num centro onde as pessoas que provavelmente não tinham sintomas, tiveram contato com pessoas suscetíveis, começou a surgir os casos mais graves, é que realmente eles tomam uma proporção grande. A capacidade dele de se disseminar é muito grande. Europa, Alemanha e Itália, principalmente, são pessoas assintomáticas que geraram os primeiros focos de transmissão lá nessa região. Então, o perigo do coronavírus para o ser humano, ele mora não na faixa de letalidade dele, na quantidade de pessoas que ele vai matar, e sim na rapidez que ele se espalha. Então, por isso, essas medidas preventivas de isolamento, de higiene, de prevenção, em regiões onde ele ainda não está disseminado, fazem toda a diferença. Uma pessoa que tem o coronavírus, mas que não tem sinal clínico nenhum, e ela está pegando diariamente trem, metrô, ônibus, indo para supermercado, indo para escola, indo para faculdade, ela pode estar passando, transmitindo isso para um número infinito de pessoas. Diretamente, aí pelo menos umas 30 pessoas ela pode estar transmitindo, indiretamente para mais de 100 pessoas. Então, a transmissibilidade, a capacidade de passar de uma pessoa para outra desse vírus é que preocupa, porque eu aqui em casa, por exemplo, tenho-se pessoas em situação de risco. Meu pai, ele tem comorbidades que a gente fala, ele é cardíaco, ele é diabético, então as chances de o coronavírus agravar nele são muito grandes. Diferente de mim, da minha mãe, do meu irmão, que são pessoas saudáveis até o momento, a gente nunca sabe o que tem aí, e com o histórico que a gente tem, né, mas pessoas adultas, saudáveis, que não tem nenhuma outra comorbidade junto, não tem nenhuma outra doença crônica, a gente não tem esse tipo de problema. Pessoa que talvez tenha um resfriado, mas que vai resolver agora uma pessoa de mais idade, que já tem diabetes, que já tem provavelmente pressão alta, que está, por exemplo, lutando contra o câncer, uma outra doença debilitante, um HIV, por exemplo, esses pacientes, sim, podem vir a OB, não pelo coronavírus, mas por ele debilitar o sistema imunológico e vir uma outra doença e ser fatal para essa pessoa. Ele é a porta de entrada da coisa ruim, né? Tipo, ele vem, aí ele vai abrindo para o que já está ruim. Então, eu acho que pode deixar já como um aviso, né? Isso que você falou é um grande aviso, mesmo sem sintomas, né? Porque geralmente as pessoas gostam de falar, não, mas eu estou de boa aqui e tal, não sei o que, não está acontecendo nada comigo, isso é normal. Não, mas eu estou aqui, está tranquilo, não sei o que. Só que, mal sabe que o vírus já pode estar dentro e, cara, você está infectando geral aí no ônibus, no metrô, no trem, no supermercado, em locais de grandes aglomerações. Ah, vou na balada. Não, mas eu estou tranquilo aqui, hoje eu não tenho nada de boa. Você está passando para todo mundo. Então, acho que esse é um grande aviso, não só, acho que para todo mundo, né, cara? Tipo, meu, segura aí o fogo na bacurinha e dá uma segurada em casa, né? Alguns dias, pelo menos, até dar uma abaixada para que não se espalhe muito, né? Eu vou te fazer uma pergunta agora, que é uma pergunta meio que para mim, né? Não sei se todo mundo já sabe, mas a Anny está grávida, né? Isso, o corona para ela é um grande problema? Não é? Não, a princípio, é, de todo o material que eu li até o momento, o pessoal tem questionado bastante crianças e mulheres grávidas. Ele vai ter o mesmo risco, por exemplo, de um vírus da gripe normal, tá? Ela pode ficar debilitada, tudo isso. Não tem nenhum registro, a gente não tem números sobre letalidade, nem grávidas, nem crianças. Mostrando que, assim, realmente o que preocupa é a população mais idosa e que tem alguma outra doença associada, especialmente doenças mais delimitantes, tá? A gente pede sempre, independente de coronavírus ou não, Então, a mulher nessa fase da vida, ela vai ter que ter alguns cuidados diferenciados. Não dá para comer em qualquer lugar, não dá para não ter cuidados a mais com a questão de higiene, né? Higiene pessoal, higiene de, ah, eu vou num shopping, por exemplo, coloquei a mão num corrimão, tem que ter um frasquinho de álcool gel dentro da bolsa, sai daquele corrimão, já vou passar um álcool gel. Isso para, não só para coronavírus, para evitar uma infinidade de outras doenças que não vão ter grandes transtornos, mas que vão incomodar um pouquinho nessa fase que a gente está agora. Boa! Show! Ô, Rô, e aí você falou o seguinte, o corona provavelmente veio do tatu-bola lá da China, né? Como é que chama? Peiu? Pangolim. Pangolim. Veio provavelmente do pangolim, evoluiu e se instalou no ser humano que estava no lugar errado na hora errada, tá? Desse animal, ele migrou para outros animais? Além de... Não tem registro ainda, é. Não, não tem registro ainda, tá? Existe até, de alguns artigos que eu li, teve um deles que falou que ele pode ter sido o vírus humano mesmo que sofreu a mutação sem passar pelo pangolim. O que chama atenção é que, assim, 99,99% de compatibilidade, dentro da biologia seria o nosso 100%. Na biologia a gente não considera nada 100%. Então, 99,99% de compatibilidade chama muita atenção. Em algum momento, mesmo que não tenha vindo do animal, em algum momento os vírus se comunicaram e trocaram informação, tá? A gente não tem registro de nenhum outro animal com o mesmo sequenciamento genético dessa cepa que a gente fala de COVID-19, tá? Não tem nenhum outro animal que tenha o mesmo grau de compatibilidade de material genético do pangolim até o momento. Inclusive, me perguntaram bastante depois do relato de Hong Kong, né? Que teve um animal diagnosticado soropositivo em Hong Kong, um cão. O que acontece muitas vezes? O COVID-19, só para o primeiro ponto, ele não é uma zoonose. Ele não passa do animal para o ser humano, nem do ser humano para o animal. O que acontece muitas vezes? O animal, ele está junto com a pessoa, ele vai entrar em contato com esse vírus, só que o vírus não vai ter capacidade nenhuma de replicação e nenhum prejuízo para a saúde do animal. Então, se ele for testado, ele sim vai ter o vírus, porém o vírus não vai conseguir se multiplicar, não vai conseguir causar doença no animal. Um grande exemplo disso, por exemplo, são vírus de aves, por exemplo. A gente, muitas vezes, se a gente for testado, a gente vai ter um vírus, sei lá, de uma bolva aviária, que é uma doença de aves bem comum, porém a gente não vai desenvolver sinal clínico nenhum, porque no nosso organismo aquele vírus não vai conseguir sobreviver. Só que se eu for testado naquele momento, vai aparecer lá o vírus que está presente no meu organismo. A presença apenas não quer dizer, em nenhum momento, que o animal vai estar desenvolvendo a doença. Mas, o fato de eu ter ali, naquele momento, o vírus, ok, pode acontecer. Especialmente pela proximidade do cão com o ser humano, do gato com o ser humano. Mas, não é sinal de que o vírus vai conseguir se desenvolver e que o cão vai se tornar um transmissor para outros seres humanos. Boa. Tá, show de bola. Então, que fique muito claro para todas as pessoas e para quem está nos assistindo aqui, né? Da gente, não passa para o cachorro. Ele pode, como você falou, né? Eu acho legal. Ele pode transitar. Ele pode se contaminar. Se contaminar, mas ele não evolui do mesmo jeito que ele evolui aqui no nosso corpo, no nosso organismo. Ele não tem os mesmos sintomas. Então, aqui a gente já mata um monte de perguntas. Porque, tipo assim, mandaram uma pergunta que era assim. Quais são os sintomas? Então, tipo, não tem sintoma no cachorro. No ser humano, é. No cachorro não vai ter sintoma nenhum. É, tem isso pensando nos cães, né? No ser humano... Cães, gatos, não vai ter sintoma nenhum. No ser humano, a gente vai ter sinais de doença respiratória. É, firro, tosse, desconforto, dor de cabeça, aquela sensação de coriza, bem importante. Febre pode aparecer, dor no corpo. Então, todos os sinais clínicos que a gente fala que são muito comuns em uma infinidade de doenças. Mas, que associados com o contato com uma pessoa que pode ter sido exposta ao corona, nesse momento, vai chamar nossa atenção para o coronavírus. Principalmente sinais de trato respiratório. Se, tosse, congestão nasal, aquela sensação do seio nasal aqui, bem, quem tem sinusite, sabe o que eu tô falando? Essa região aqui bem dolorida, bem congestionada. Então, são os sinais clínicos no ser humano que vão chamar a atenção, tá? Cães, gatos, passarinho, cavalo, nenhum desses animais vai ter sinais clínicos. Por quê? Não existe, sob hipótese nenhuma, até o momento, a replicação, a reprodução do vírus nesses animais, sabe? O que aconteceu lá naquele caso que foi divulgado? Foi positivo, tem o vírus naquele animal. Por quê? Porque a pessoa tá convivendo diariamente. A pessoa espirrou, passou a mão no cachorro, eu vou testar o animal, vai dar positivo. Mas, ele não transmite para outros animais, para o ser humano, porque o vírus não se multiplica dentro do cachorro. Como ele se multiplica no ser humano. Boa! Então, a gente matou que não existe sintomas, porque não é passado, o cachorro não vai ter. Do mesmo jeito que não vai existir uma prevenção pro nosso cão, né? A prevenção, ela tá focada entre nós, na gente, né? Não é, mano. Tá, então a gente matou aqui mais uma pergunta que seria prevenção. Não existe essa parada da prevenção. Aí você também falou, já matou aqui a pau. Que não pega e não transmite, que era uma das perguntas, né? O cachorro, ele não pega e ele não transmite. Até eu achei legal que você explicou o que que acontece, tá? E aí, depois aqui, eu tenho mais duas aqui, né? Mas, na verdade, eu acho que mais uma, que talvez não faça duas, né? Porque uma delas é o seguinte, passear com o cachorro vai trazer algum problema? Porque foi até uma que surgiu aqui na nossa live. Pensando em... Pô, se não passa, não transmite pro nosso cão, não vai ter problema pra ele, né? Aí o que eu acho que a gente vai... O que a gente tem que... O que temos que nos prevenir é aonde que nós vamos passear e com quantas pessoas vai ter naquele local. Tipo assim, que nem hoje, eu corri, saí de... Eu fui passear com a escane, mas eu saí de dentro do parque. Eu passei por fora, na rua e tal, sem que eu tivesse contato com ninguém. Mas, né? Aí, muito da prevenção, eu tive contato com o quê? Porta, na hora de entrar no prédio, na hora de subir escada, corrimão. A hora que eu cheguei, já pum, tomei um banhão. Lavei mão, etc e tal. Então, eu acho que a prevenção é mais pra gente. Então, eu já posso matar aqui que, cara, você pode passear com o seu cachorro, Deve. Deve, né? É, não é pode, deve. Especialmente porque é aluna do manual. Mas, vamos lá. Quais são os ambientes que vão favorecer a transmissão? São ambientes mais fechados, ambientes em que não vai ter boa circulação de ar, que não vai ter boa incidência de sol. É um vírus que ele não vai... Não tem uma grande capacidade de sobrevivência. Se ele não é um vírus mutante, que ele vai conseguir se sobreviver ou muito tempo fora de um hospedeiro, por exemplo. A capacidade dele de sobreviver sem estar dentro de um organismo vivo é em torno de 24 horas. 24, 48 horas. E a gente vai diminuir muito essa, digamos, vida fora se tiver incidência de sol no ambiente. Por exemplo, uma mesa que eu tenho dentro de casa, se ela tá perto da janela e pega sol e alguém encostar naquela mesa que tá contaminado, o fato da mesa pegar sol vai diminuir bastante a sobrevida desse vírus fora de um ser humano. Então, ah, eu vou passear com o meu animal, vou tentar não levar ele pra um shopping pra passear, por exemplo. Eu vou passear num parque, vou tentar passear sempre numa hora bem fresquinha, porque a gente tá com um calor absurdo essa semana aí. Vou tentar passear numa hora bem fresquinha. Ah, tô vendo que tá vindo uma pessoa do outro lado da rua e ela tossiu. Atravessa a rua. É simples assim. Cheguei em casa, é o que você fez. Vou tomar um banho, vou pegar um alquinho gel, vou passar na maçaneta da minha casa, que é onde eu vou mais tocar. Vou passar um álcool gel na mão. Tem que esperar ali uns minutinhos, lembrar de lavar bem entre os dedos, bem embaixo da unha, esfregar bem essa parte de cima da mão aqui e segue com a vida. Agora, eu não posso também deixar o meu animal em total quarentena, quarentena, porque pode pegar. Não. Se eu for passear num parque, também não vou ficar lá esperando e confraternizando com 50 cachorros ao mesmo tempo, que não faz sentido. Vou dar um gastinho de energia pra ele, volto pra casa. E vale ele também uma higienezinha no cachorro a hora que ele chegar. Tem, não sei se vai ter disponível mais nas farmácias, mas tem alguns lencinhos umedecidos com um antiséptico, por exemplo. Que eu posso passar embaixo da patinha do cachorro, região genital, aqui onde as pessoas avisadas fazem carinho, enfim. Existe essa possibilidade. Se não, chega em casa, passa pelo menos um lencinho umedecido nele e reforça a sua higiene pessoal. Tá, aí agora pergunta a minha, tá? Pelo que você falou agora. Então vamos supor, a gente foi lá passear e o meu cachorro, por uma pessoa que não faz parte do Manual do Cão Ideal, que não sabe como se comportar próximo a um cachorro de uma outra pessoa, né? Foi lá e passou a mão no meu... Aquela pessoa com corona foi lá e passou a mão no meu cachorro. Cara, não encostou em mim e não teve contato nenhum comigo, mas eu voltei pra casa, fiz o que eu tinha que fazer, lavei minha mão e tal, mas eu não dei banho na scan. Existe a probabilidade, a possibilidade de eu pegar corona porque aquela pessoa passou a mão no meu cachorro e ela está com corona, acabou de tossir? Sim, é o que eu falei. Ele pode sobreviver de 24 até 48 horas fora de um organismo vivo. Então, por exemplo, aquela pessoa foi super mal educada. Primeiro, ela não pediu autorização pra passar a mão no cachorro e ela acabou de tossir na mão e foi lá e fez um carinho na scan. Sim, pode ser que tenham partículas virais ali e você fez todo o procedimento correto, mas não limpou ela. Foi lá, passou a mão na scan e por um descuido foi lá, esfregou o olho, deu uma coçadinha no nariz porque deu uma agoniada. Pronto, pode ser uma fonte de infecção daí sim. Caramba, que foda. São o que a gente chama de fomites. São objetos, no caso desse carinho não inanimado, mas normalmente objetos inanimados que funcionam como uma ponte, uma via de transmissão. Os mais comuns são maçanetas, corrimão, botão do elevador, esse é o campeão. Então, são os principais contaminantes. Não tem como a gente viver numa bolha, né? Não vou usar elevador, não vou encostar de hipótese nenhuma numa maçaneta. Então, o que acontece? Ah, acho que pode ter tido um contato assim, corre, lava a mão e sempre evitar olho, nariz, boca. Por quê? Porque são as portas de entrada do vírus, as regiões de mucosa que a gente fala. Então, ah, me descuidei, passei mão no corrimão, a subida da escada inteira, toquei tudo que era porta de elevador, tudo que era botão de elevador. Se não tem um álcool gel em mãos, gente, água e sabão funciona de uma forma incrível, tá? Eu tenho que gastar aí pelo menos um meio minuto lavando a minha mão e eu vou estar legal, liberado pra tocar a vida. Ô, Rô, e aí a gente tá falando, óbvio, do corona, né? Então, mas isso acontece pras outras coisas também. Então, tipo assim, às vezes eu posso ficar gripado por uma situação dessa. Não especificadamente pegar corona, mas por uma situação dessa. Porque um cara foi mexendo no meu cachorro, passou a mão no meu cachorro, aí depois eu voltei pra casa e, sei lá, tô brincando com ela, aquelas brincadeiras que a gente abraça e tal, pum! Gripe que eu peguei do cara que passou a mão no meu cachorro. Caralho! Nunca tinha pensado nisso. Mas, gente, isso não é pra criar pânico geral, não é pra não deixar nunca mais pessoas sair de casa, muito pelo contrário. É só pra gente reforçar os nossos bons hábitos de higiene. Então, chegar em casa, por exemplo, passar um lencinho emendecido no cachorro, muitas vezes não é exagero, não é certo cuidar do doutor. É só uma questão realmente de resguardar a saúde da família. Então, chegou em casa do passeio, passei um lencinho emendecido, que seja simples, daqueles de recém-nascido. E toda vez, ah, fui lá, fiz a brincadeira, dei uma surfada na Zoe, por exemplo, você na escana, em cima da cama, pararam. Ah, teve contato com o meu nariz, teve contato com o meu olho? Vou em seguida já, lavo o rosto, lavo bem a mão e diminuo bastante as chances de contrair alguma doença nesse sentido. Eu acho que já é válido a gente deixar aqui pra galera, pra não borrifar álcool gel no cachorro, né? Não, por favor, gente. Não, é lencinho emendecido. E quando eu for comprar na farmácia pro cachorro, é aquele de recém-nascido, que é super hipoalergênico, pra não dar nenhum problema. Mano, cuidado. Por favor, não vai pegar. Não, e agora você falou, eu lembrei de uma situação, de pegar álcool normal, spray e burrifar. Não, gente, não precisa chegar nesse extremo, por favor. Ó, o rapaz escreveu aqui, ó, juro que eu tava pensando em fazer isso. Ó, mas às vezes a Anny fala umas coisas assim, a gente tem uma filhada pequenininha, né? E aí, às vezes eu falo umas coisas de prevenção, aí ela fala, meu, não dá ideia que você tá dando ideia. Eu falo, não, eu tô dando ideia, eu tô tentando fazer uma prevenção. Mas, cara, me veio na cabeça. E eu falei porque, tipo, assim, me veio na cabeça muito. Falei, meu, essa galera que tá capaz de pegar álcool e sair jogando na cara dos cachorros, nas patas, não, não vai fazer isso, vocês vão... Não, é lenço umedecido, preferencialmente comprado em pet shop. Se não tiver condições, não tem pet shop perto da sua casa, compra aquele de recém-nascido. É um pouco mais caro, mas pelo menos ele é realmente hipoalergênico, você não vai trazer nenhum problema. tentar resolver um problema, gerar um problema de saúde nesse animal, né? Boa! Ô, Gilberto, tu para de dar ideia aqui, um aluno meu já... Semestre passado eu peguei o rolo do pé dele. Não dá ideia que o pessoal vai ler esse negócio aí do chá e vai querer fazer, hein? É, não dá ideia que a galera é meio maluco aqui, cara. Agora, vamos lá, Rô. Me mandaram uma pergunta também bem legal, que é o seguinte, existe alguma vacina que já previne... Aí, como você já falou que o corona não espalha no cachorro, então é meio que a gente pode descartar essa pergunta, mas vamos supor que foi uma das perguntas que fizeram, né? Existe uma vacina para uma gripe dos cães? E aí, na sequência, essa gripe dos cães passa para a gente? Não. A gripe dos cães, ela é causada por um vírus e uma bactéria, mas que elas também não conseguem se desenvolver no ser humano. Vamos lá, em cães e gatos, a gente tem um coronavírus específico da espécie canina e da espécie felina. No caso dos cães, ele normalmente está associado com infecções junto com o parvovírus, tá? Então, ele vai causar uma doença gastrointestinal. Muito difícil acontecer o coronavírus sozinho. Normalmente, ele está associado realmente com infecções do parvovírus. Tem vacinas que têm prevenção para o parvo e para o corona ao mesmo tempo e tem vacinas que vão ser só para o parvovírus, por quê? O corona, ele vem normalmente secundário à infecção de parvovírus, tá? Então, ele vai causar aquele quadro clínico clássico, bem semelhante à parvovirose, que é aquela diarreia sanguinolenta, aquela diarreia pétida, com mômito e debilidade no filhote, especialmente em filhotes. No caso dos felinos, a gente tem um coronavírus um pouquinho associado também ao gastrointestinal, ele pode causar um pouquinho de reações em gastrointestinal, mas é um vírus um pouco mais agressivo do que em cães, que é o vírus da famosa PIF, a peritonite infecciosa felina. Então, ele vai causar um quadro, digamos, de uma infecção da cavidade abdominal. E para gatos, quase sempre ele é fatal, especialmente quando ele vem sem apresentar o sinal clínico clássico, que é aquele acúmulo de líquido na barriga, aquela barriga da água. Então, em gatos, não tem vacina, infelizmente, para coronavírus, tá? Esse do tipo felino, tá? Não tem nada a ver com o Covid-19. Não tem vacina para PIF. E a prevenção principal é evitar o contato do seu gato com gatos que você não conhece, gatos de rua principalmente. No caso dos cães, junto com a vacina polivalente, é normal, é tradicional, que já tenha um componente ali que vai causar imunidade para o coronavírus, que causa, digamos, um agravamento do quadro clínico da parbovirose. Então, duas famílias diferentes de coronavírus, uma específica de cães e outra específica de gatos. Não tem nada a ver com o Covid-19, o vírus do coronavírus humano. Boa! E também não tem nada a ver com o trato respiratório em animais, né? Como é o ser humano. Deixa eu agora uma pergunta minha. Aquilo que a gente chama de tosse dos canis é a mesma coisa da gripe canina ou não tem nada a ver? Isso! É, são sinônimos, tá? Ela é causada principalmente por um vírus da família do influenza humano, mas é uma outra família de vírus também, associado com uma bactéria que chama Bordetella, tá? Então, as infecções que a gente tem, aquela tosse seca, parece um engasgo, parece que o animal está se passando, vai gritar, enfim, são causados pela infecção desses dois agentes. É um vírus, que é o vírus do par influenza, canino, e a Bordetella, tá? Então, eles vão causar quadros, normalmente a gripe canina, a tosse dos canis, ela é autolimitante, ela dura, o curso da doença dura de 14 dias, mas em cães muito jovens ou mais idosos, ela pode agravar, por exemplo, por uma pneumonia, por isso a gente aconselha, aonde tem concentração de cães, é extremamente recomendado que se faça a vacina contra a gripe canina. Os dogs lá do sítio, porque são os cinco mais os três, mas aí tem a escândega. Cara, eu sei que quando a gente vai dar vacina nos cachorros, é vacina de tudo pra todo mundo, porque, além disso, tem a hospedagem também, né? Então, como a gente recebe outros cães, eu preciso que os meus cães estejam 100% no jeito, senão, né? É, mas você não tem muito histórico, às vezes, né? Tipo, a gente, em hospedagem, a gente normalmente pede carteirinha de vacina. Ah, mas o cliente a gente esquece, você conhece o cliente, enfim, mas você nunca tem certeza se ele tá com o preventivo em dia ou não, né? Então, os cães que convivem com animais hospedados, tem que ter o principal preventivo em dia, vacina, vernífico, antipugas, enfim. Total. Ô, Rô, cara, sobre corona aqui, das perguntas que mandaram pra gente, eu tô manjando, posso fazer uma aula já sobre corona, eu acho, né? Ou então, o que que eu vou fazer é replicar essa sua aula. Não, desculpa. Vou deixar pra você essa parte de vírus, de bactérias, de não sei o que. É bom que você sabe todos os nomes. Tipo, fala uma coisa e já vem tudo na sua cabeça. É muito louco, né? Mesma coisa quando fala de comportamento. Quando a pessoa fala um negócio, já puxa, a máquina já começa a registrar. Já veio. Puxando lá de trás pra trazer informação. É muito louco. É muito louco e a gente consegue ver na pessoa que ela gosta realmente do que ela tá fazendo, o que ela faz por prazer e não é, né? Uma das coisas que eu falo bastante, não é por obrigação, né? Exatamente. Quando é por amor, não tem nada que seja obrigado a ser feito. A gente faz porque a gente gosta mesmo do que a gente faz. E aí eu tô com você aí, cara. Se você falar, não, a gente tem um time aqui ainda. Se você quiser responder, vai vir outras perguntas de outras coisas. Se você tiver na pegada, você que manda, cara. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo achar alguma aqui. Não sei se tem mais alguma coisa aí que você adiantou, Rafa. Não, eu acho que do que foi sobre o corona, a gente já matou, tá? Ah, tem uma aqui, ó. Tem uma da Laís aqui que eu achei bem legal. De vez em quando eu passo lenço com vinagre no animal. Essa daí é a pergunta. Dessa pra baixo é o que a gente vai ensinar agora. Tá. Vamos lá. Essa aí pode, pode sim, tá? O que eu fazia muito na minha época de adolescência, semana passada, a gente criou cachorro da raça Akita. E o Akita, ele tem aquele pelo primitivo. Que é muito ruim de molhar, por exemplo, dá muito trabalho pra secar, a gente não tinha estrutura de pet shop, enfim. Então, o que a gente fazia, principalmente com os filhotes, pra não gerar estresse de banho, nada disso. A gente fazia uma misturinha bem antiga. Até depois eu vinha conversar com alguns professores meus se isso traria algum prejuízo. Eles falaram que do jeito que a gente tava fazendo, não trazia. É um copinho de água morna, a mesma medida que eu usar da água, eu vou usar dos outros componentes. Um copinho de água morna, um copinho de vinagre tradicional, o vinagre de álcool, e um copinho de álcool mesmo. O que a gente fazia? A gente pegava um paninho limpo, umedecia, torcia bem, deixava ele o mais sequinho possível, e passava contra o pelo pra fazer a higiene desses filhotes. Então, essa mistura pode ser usada como preventivo, por exemplo, cheguei do passeio, posso passar esse paninho, isso dá um brilho no pelo, que vocês não têm ideia, tá? E ele tira bem sujidade, ele é um antisséptico muito legal. Só o vinagre também, eu não gosto de usar só o vinagre direto na pele, no pelo, porque ele é muito ácido. Então, sempre vai diluir uma quantidadezinha com água, e umedecer um paninho, e passar. Passa sempre contra o crescimento do pelo, pra realmente tirar bem a sujidade, tirar bem essas partículas, não tem problema nenhum. O meu conselho é fazer essa misturinha. Um copinho de água morna, mesmo tanto de vinagre e o de álcool. Umedece o pano, torce bem, pra ficar só umidinho, e passa contra o pelo. Dona de pet shop, adora essas dicas, quer matar, gente, quando a gente fala isso. E quando eu falo que as crianças só tomam... Ah, não sou mais! Os caras não querem me matar, eu sei. Eu sei. Agora eu não sou mais dona de pet shop. Os caras ficam malucos comigo, falam, Rafa, como que você fala isso? Com seu colchão só toma banho de quatro em quatro meses. Eu falo, e olha lá, hein? É, não, agora eu preciso te contar. A minha galerinha tá tomando banho, no máximo, uma vez por mês. Que a gente tá morando na praia, meu Deus. Ah, dá muito trabalho botar todo mundo dentro do carro, trazer pra pet. Ah, dá... Tão lá, sendo cachorro de verdade. Boa! Yes! Cachorro é cachorro, é assim que tem que ser. Mas vamos lá. Ah, antes que o pessoal que é groomer e dono de pet shop dá um tiro pra gente aqui. Mas a Karine fica maluca comigo, ela quer me matar. Mas vamos lá. O Thiagão sempre manda boas perguntas aqui. Ele é um seguidor muito fiel. A Laís é aluna nossa, viu? Aluna do Manoel. É, o Thiago tá falando aqui. Sobre o esquema de vacinação, o Rô, sobre a vacinação e a socialização. Eu acho que o que ele quis dizer é assim, em quanto tempo eu posso levar o meu filhote pra começar essa socialização? Eu vou dar um pitaco antes disso, antes de você falar, que é o seguinte. Cara, se você puder socializar e sociabilizar o seu cão, antes de socializar e sociabilizar com outros cães, com locais, coisas, etc, tal, você pode começar a hora que o cachorro entrar na sua casa. E aí eu vou deixar pra Roberta falar em relação às vacinas com outros animais. Tá, vamos lá. Primeiro ponto. Canis que trabalham de uma forma que eu considero ruim, correta, dificilmente, e entregam cães antes de três meses. Isso por quê? É o período de socialização, o período que o cachorro vai aprender quais são as regras de compensa do meu canino. Me corrija se eu estiver errada nessa parte aí. Não, você tá certo. É. Eu tenho vários canis que eu tenho acompanhado de perto que estão já preconizando. A pessoa pode enfermizar a vida dela tanto que ela quiser, o cachorro não sai do caninho antes de três meses. Sucesso. Agora, você adotou, você comprou de uma pessoa que te entrega mais cedo, não deixa a vacinação de lado. O que eu recomendava pros meus clientes de consultório era que, cara, é impossível na sua rede de amigos você não ter um amigo que tenha um cachorro que tá com a vacina em dia. Então, corre atrás desse amigo e pede, por favor, deixa eu levar meu filhote aí na sua casa. Não é no parquinho, é na casa da pessoa que tem um cão vacinado. Excelente. E que você sabe que ele tá vacinado de forma correta. Não é assim, ah, ele fez a vacina quando o cachorro era filhote e nunca mais fez o reforço anual. Não, ele leva certinho, tá com as vacinas realmente em dia. Então, leva o filhote lá, por favor. Cachorro tem que conversar com o cachorro também, né? Então, assim, não perde as datas. Em primeiro lugar, intervalo de vacinas é entre 21 e 30 dias. Não é com menos de 21, não é com mais de 30 dias. Você tem aí uma semana pra se organizar entre 21 e 30 dias pra levar o filhote pra fazer os reforços de vacina. Então, não perde essas datas. Faz certinho. São três doses mínimas de polivalente. Pode ser que o seu cão, a raça dele, por exemplo, exija um quarto reforço. Ou uma situação que ele foi vacinado muito precocemente que exija um quarto reforço de polivalente. Tem que fazer vacina de raiva. Por favor, gente, raiva é uma doença, uma zoonose transmitida do animal pra gente, da gente pro animal, que tá voltando com força porque as pessoas pararam de vacinar os seus cães e gatos contra raiva. Então, tem que fazer vacina contra raiva. Tem que fazer. Se vai querer levar em parquinho, se vai querer levar ele pra pet shop, vacina de gripe é de extrema importância. E converso que o seu veterinário a respeito de outras vacinas. Existe vacina contra giardíase, também a uma zoonose. Contra leishmaniose também. Então, varia de região pra região. É. Varia um pouquinho de região pra região. Então, mais, se possível, quanto mais você investe em prevenção, menos você vai gastar com medicação no futuro. E não só em prevenção, óbvio que em prevenção em relação à saúde é muito importante, mas em prevenção em relação a comportamentos. A gente precisa deixar isso muito bem claro. Por isso que eu falei. Quando você previne comportamentos inadequados, você não precisa resolver. Já tem um negócio que eu escrevo ali que é o seguinte. Quando você trata, tratar a causa para curar o sintoma. Então, quando você sabe a causa, porque as pessoas têm sempre na cabeça do dão. Esse é o sintoma, eu vou em busca disso. Aí fica tomando aspirina, né? Com a dor de cabeça. E nunca vai lá atrás buscar a causa. Às vezes a causa, porque dor nas costas, um problema que você tem de desvio de coluna, sei lá, dor nas costas, você tá te retirando com uma puta dor de cabeça. Também. Isso é dor da boca, né? Também. Então, você, de novo, tratar a causa para curar os sintomas. Então, é muito uma questão de prevenir, é muito melhor e sempre melhor do que remediar. Mas vamos lá, Rô. O negócio é o seguinte. Estamos chegando ao nosso final, né? E aí, eu queria primeiro agradecer a você aqui por disponibilizar esse tempo, por fazer essa aula aqui com a gente. Foi muito esclarecedora para mim, principalmente. Acho que para quem está assistindo a gente também foi. E para as próximas pessoas que vão assistir esse conteúdo, tá? Que ele vai ficar 24 horas aqui no meu Instagram, no seu Instagram. E se tudo der certo, ele vai subir também para o YouTube. Beleza? Beleza, eu queria agradecer a você, muito obrigado. E falar que sempre que você precisar de mim, eu estou aqui para te ajudar. E fazer um convite, né? Para todas as pessoas que estão nos assistindo. Quem quiser ver essa mulher palestrando ao vivo, falar com ela. A gente tem um compromisso fechado aqui, eu e ela. Ela vai ser uma das palestrantes do evento presencial que acontece uma vez por ano, tá? A Roberta vai ser... Vai palestrar lá no evento do Manual do Cão Ideal. Puta, uma satisfação muito grande para mim. Trazer uma aluna para ela ser uma das palestrantes. E que vai vir com um conteúdo bem foda, né? Adianta aí para a gente. Tem responsabilidade para mim, hein, Rafa? Comigo é assim, né? Eu não facilito para ninguém. Eu incentivo para todo mundo, mas eu não deixo fácil para ninguém, não. A escala não é fácil, imagina para você. Então, Rafa, a gente... Eu tive alguns contratempos aí. A gente vai precisar conversar um pouquinho a respeito do assunto a ser abordado no Manual do Cão Ideal. Mas a nossa ideia é tentar ver como que o comportamento dos cães vai influenciar muito nas questões de saúde. Não só do animal, como do ser humano também, né? Como que isso impacta. A gente está tentando buscar alguns indicadores aí para trazer para vocês. Mas essa é a... É o globo, né? Para outubro, é. Outubro, novembro. Novembro, né? Dia 1 do 11, 1 do 11, teremos o nosso evento anual. Cara, eu... Do dia que ela falou sobre isso, eu falei, cara, você vem? E ela falou, venho. Você vem, eu venho. Então, fechou. Já sabia que ela seria... Foi a primeira pessoa que confirmou. Ela confirmou antes que eu. Vai ter... Agora, deixa eu te botar no compromisso também. Vou aproveitar que tem um monte de aluno meu aqui e vou te botar no compromisso, hein? Até mais passado, quando você deu aula para a minha turma, você falou que você vinha num evento presencial aqui. Ih! Acabou minha luz aqui, mas vamos lá. Ô! Voltou aí? E aí? Eu vou te botar no compromisso. 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 Obrigado.